Sérgio Moro está praticamente confirmado como candidato a presidente em 2022. Antes, ele manteve entendimento com Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Os três acertaram que o nome de melhor desempenho na época das convenções será o candidato em 2022. A justiça americana condenou José Carlos Kubrisch, da Braskem, a dois anos de cadeia. Ele confessou o pagamento de 250 milhões de dólares em propinos no Brasil por meio de contratos fraudulentos a empresas de fachada. A Braskem é fruto de uma sociedade da Petrobras com a Odebrecht durante os governos do PT. O presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, de Alagoas, defende a privatização da Petrobras. Ele entende que a empresa está num língua entre público e privado e não tem atendido a demanda dos brasileiros por combustível de qualidade e preços acessíveis. Ao falar à Rádio Jovem Pan, Lira criticou principalmente o preço do gás de cozinha pelas alturas.